Rapaz, um caba foi preso, suspeito de estupar um adolescente de 16 anos que tem transtornos mentais. Olha, meu Deus do céu, como é que pode? Malvadeza grande, né? A vítima foi abusada dentro de casa, zona norte de Teresina. O suspeito surpreendeu o adolescente sem que os pais do garoto percebessem. Mas acabou sendo flagrado pelos familiares da vítima. Rapaz, como é que pode? Que bicho, velho, vagabundo. Eu sou a favor de bater, meu, bater. Diz que bandido aí tem que bater, dar porrada, dar chute, bufete. Sofrer. Que a pessoa faz isso, rapaz? Não, esse negócio de pé. Rapaz, quem perdoa é Jesus. Jesus é que é o pai, que é o Deus, que é pai de tudo, né? Dá pra perdoar um cara desse, a pessoa... Pelo menos a pessoa abusando do... Meu Deus, vamos ao vivo aí com o repórter Chico Filho, que tem mais detalhes aí dessa monstruosidade. Oi, Chico. Boa tarde, meu irmão. Diz aí como é que foi isso aí, pelo amor de Deus. Boa tarde, Beto Rico. Boa tarde, você que tem caso e acompanha o Balanço Geral, meio-dia, nesta edição de terça-feira. Beto, o caso está sendo investigado aqui pela Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente. Não era, por menos, que este caso iria revoltar e chocar a sociedade. A gente conversa agora ao vivo com o Delegado Hugo de Alcântara, Delegado Hugo de Alcântara, que está à frente desta investigação e vai nos trazer mais informações em relação ao caso. Delegado, boa tarde. Como que esta situação de estupro de vulnerável, se tratando que a vítima, além de ser um adolescente, também é uma pessoa com transtornos mentais, se trata de um ser humano especial. Como que o caso chegou em suas mãos? Boa tarde. Bem, foi um caso que gerou uma prisão em flagrante, então eu já recebi os autos prontos da autuação do suposto autor, que foi preso pela Polícia Militar, situação flagrancial ainda na casa da vítima, né? Segundo o que foi colhido, o encate já foi concluído e remetido para a Justiça com relatório pelo indiciamento. Então, o que chegou aqui para mim, já com o procedimento concluído da autuação, a vítima, ela é um adolescente que tem transtornos mentais e estava em casa com sua irmã. Em determinado momento, a irmã percebeu a ausência do irmão e foi olhar no quintal e já viu o irmão ali saindo e também o suposto autor, né? Então, ela trancou e pediu a saída do suposto autor, acionar a polícia, a polícia chegou prontamente e lá efetuou a prisão e conduziu para a central. Segundo foi colhido, o menor que tem deficiências mentais, é um adolescente, mas por possuir deficiências intelectuais, a autuação foi pelo crime de estupro de vulnerável. O menor afirma que houve a prática de atos libidinosos, o suposto autor também confirma a prática de atos libidinosos, só que sua defesa alegou que estaria bêbado e teria sido convidado pela vítima e lá teria praticado os atos libidinosos. Não houve arrombamento ou indicativo de violência, e a autuação foi pelo escorpo de vulnerável devido à condição intelectual do problema do suposto autor. Ou da vítima. Delegado, geralmente o autor de práticas criminosas dessa natureza se trata de alguém da família, de alguém bem próximo, mas neste caso o autor chegou a relatar que estava passando em frente à casa da vítima e teria recebido um convite para entrar e que teria praticado tal crime por estar inclusive embriagado. Essas informações são confirmadas? Sim, é uma situação bem peculiar. Realmente é a versão dele, ele dá a versão dele, a versão da vítima é um pouco diferente, que teria sido colhida na central, mas são as versões. A multiplicidade de formas de prática desse tipo de abuso realmente foge um pouco do comum. Geralmente as práticas dos estupros de vulnerável, eles ocorrem por pessoas na proximidade do convívio e não em situações, como é que se pode dizer, situações poráticas de uma pessoa estranha que teria sido eventualmente convidado para entrar. Então, cada caso tem sua peculiaridade, é uma multiplicidade de formas de abuso, é uma multiplicidade de formas de conduta, essa é bem atípica, mas é o que consta nos autos. O autor já está à disposição da justiça? Sim, desde o primeiro momento, o autor foi autuado em flagrante de delito e quando o inquérito chegou para a gente, a gente já concluiu rapidamente. Obrigado, Hugo Alcântara. Muito obrigado pelo esclarecimento. Em relação a este caso, Beto é amigo telespectador. Você pode ter mais informações acessando o portal de notícias, a10mais.com e, é claro, acompanhando também a programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral Meio Dia. Com você, Beto Rio.